Salve galera, salve Pão do Esporte! Começa agora o Brava Conexia Unido! Se você que ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se já, ative o sininho, deixe o like, comentário e compartilhe! Isso é muito necessário para nós que estamos aqui todos os dias, trazendo informações para vocês sobre o mundo das ondas e tudo aquilo que acontece na Praia Brava com o Rio! Isso mesmo galera, chegamos ao vivo nessa segunda-feira, temperatura alta por aqui e de acordo com os gráficos do Surf Guru, Praia Brava hoje vem receber uma angulação de leste com séries de até meio metro, estamos ao vivo aí, agora é obrigatório o uso de máscara na beira da praia, em qualquer local salvo as pessoas que estiverem aí praticando o esporte, né? Então fique conectado conosco, agora acompanhe um pouco das nossas imagens aí ao vivo para você, diretamente da Praia Brava Isso aí, estamos ao vivo aqui, diretamente da Praia Brava para você, nessa segunda-feira como é que eu falei, Praia Brava vem recebendo odulação de leste, está quebrando altas ondas ali temos séries de meio metro com outras séries maiores, o vento amanheceu no quadrante de oeste virando para nordeste agora à tarde e depois ele vira para sudeste com séries aí de até meio metrão, olha lá, lá vem o guri tem altas ondas nessa segunda-feira, ó, mais uma, Surf Guru avisou e elas entraram, quarta-feira tem previsão de boas ondas vamos dar uma arrumadinha na câmera aqui para vocês ao vivo Praia Brava funcionando nessa segunda-feira vocês que ainda não curtiram o nosso canal aqui no YouTube curta o nosso canal, corre lá, deixa o seu like, comentário isso é muito necessário para nós entrarmos ao vivo aqui todos os dias para vocês trazendo informações do mundo das ondas e tudo aquilo que vem acontecendo na Praia Brava e região todo mundo está escutando o áudio aí isso aí, vamos que vamos dá um ok aí, a galera vindo para o surf todos os dias aqui conosco aqui, a Johanna mandando um salve e agora ela vai mandar aquele salve que vem lá da Associação de Surf das Praias de Itajaí então galera, a SPI vem com uma companhia para engarear novos sócios corre lá para o portal e clique por dentro de todas as informações e o nosso coletim tem o apoio cultural do The Back Door Club a sua melhor casa aqui em Itajaí peça já pelo iFood ou pelo telefone que está aqui embaixo do seu vídeo Toque Especial Garden Loura Surfbox Kekai Sushibar e Programa Longarina o seu programa de surf da Rádio Unival FM isso mesmo dia de sol nessa segunda-feira vamos acompanhar um pouco mais das imagens aí com a nossa querida cenegrafista ela vai virar a câmera para o mar agora para vocês sofrerem um pouquinho das nossas imagens daqui do nosso paraíso lindo dia e de acordo com a Prefeitura Municipal de Itajaí é obrigatório o uso de máscara em qualquer lugar público salvo as pessoas que estiverem indo surfar indo nadar que não tem como você nadar com máscara olha só vamos virar mais a linha aqui porque está entrando uma ondulação aqui na frente para vocês ao vivo através das plataformas do Surf Guru o melhor portal de previsões das ondas do Brasil assine já e garanta com 15 dias de antecedência todo o gráfico os espectros da melhor praia para você surfar que bela onda entrou ali que esquerda linda tem altas ondas salve salve Gui galera aí conectadas conosco Tami tem altas ondas aqui Tami vale a pena a queda estamos aqui na frente do P9 próximo do Hike Brava ondulação entra de leste com leve influência de nordeste o vento está de terral oeste batendo com ventos médios de 3 km com outras rajadas de até 20 km a temperatura não vai passar de 25 graus nessa segunda-feira um dia lindo para você que nos acompanha ao vivo aqui e é isso aí galera nós também vamos ali pegar as nossas ondas que também somos filho de Cristo olha lá boa ondulação entrando é Ana aqui nós tivemos aqui um blackout também mas no início do mês aonde o governo do estado aplicou isolamento social para todos agora está começando a baixar essa curva mas ainda todos aí estão se protegendo os nossos queridos prefeitos os governadores estão mandando muito bem lembrando que o nosso governador ele era comandante do Corpo de Bombeiro então ele conhece muito bem salvar e proteger a vida do próximo então fique conectado sempre conosco tem uma ondulação entrando no parcel dá para ver daqui a ondulação entrando lá tem altas ondas nesse novo mole de Balneário Camboriú galera está pegando altas ondas ali olha só essa esquerda que entrou aqui na frente ó ó glória faltou ali hein faltou alguém ali vamos ver se alguém vai remar ali tem uma correntezinha entrando aí de nordeste levrando por quantos amores mas nada muito expressivo nós vamos ficando por aqui a qualquer momento a gente retorna novamente das areias aqui da Praia Brava pra vocês e eu sou Ravi Raimohad e eu sou Rana Celso e para o Brava Connect seu canal de surf e cultura e arte ou melhor sua revista diária e aí e aí O que é isso?